Atenção galera, um vídeo bem rápido pra vocês, porque não temos muitas atualizações a respeito do empréstimo consignado. Neste última semana, na sexta-feira, o ministro da cidadania deu entrevista na Bandeirantes, explicou a situação do consignado, toda a situação que já sabemos e não deu nenhuma novidade. A promessa era que sairia no início de setembro, dita pelo próprio ministro, isso não aconteceu. Pois bem, quais são as últimas novidades, as últimas informações de bastidores do governo em relação a esse consignado? Permanece na mesma situação. Nos bastidores, o governo tenta algum contrato, algum acordo com os bancos para conseguir um teto de juros para esse consignado. Um teto de juros abaixo do que está sendo promovido de juros pelos bancos, que é entre 4% e 5%. Por outro lado, os bancos continuam batendo o pé de que não conseguem diminuir essa taxa de juros, porque o cidadão do Auxílio Brasil pode perder o seu benefício a qualquer momento. E disso, não sai um acordo, não chegam a uma conclusão. Sabemos agora que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm interesse em participar desse crédito consignado, desde que haja um acordo aí para que os beneficiários não sejam totalmente endividados, ou seja, que não ofereçam um crédito abusivo para esses beneficiários. E uma informação nova que eu tenho para trazer para vocês é, a Caixa Econômica Federal já informou que não é possível usar um juros para esse consignado muito, muito inferior aos demais bancos. Ou seja, não tem como um banco estar oferecendo a mesma operação com os juros em torno de 4% e a Caixa Econômica Federal vira e colocar os juros cerca de 2,14%, que é a mesma taxa do INSS. Então, pessoal, muitos que estavam esperando que a Caixa viesse com uma taxa de juros muito menor vão cair com o cavalinho da chuva, porque os bancos precisam trabalhar com uma taxa de juros parelhada. Não pode um oferecer 5% e outro 2%. Isso não existe no mundo da operação dos bancos. Então, por isso, demora mais ainda para chegar a um acordo entre o governo e os bancos. E é o seguinte, a informação mais recente é que sairá até a primeira quinzena de outubro. Isso foi informação vinda direto do governo federal. Primeira quinzena de outubro até o dia 15 de outubro. Essa é a nova promessa do governo. Será que vai realmente ser cumprida? Deixe a sua opinião nos comentários sobre isso. E vamos aguardar para ver se realmente vai sair até no máximo dia 15 de outubro.